Minha filha me assente com o papel de Cristo, meu pai. Minha filha me assente com os leitores que eu te amo. Fazer diferença, Deus. Fazer diferença, Deus. Em nome de Jesus, eu pai特al, minha filha. Tamba minha filha, desde suas marcas. Em nome de Jesus, eu pai特al, minha filha. Amém.